oi galera beleza todo aqui viemos aqui gravar as caixas semanais que é do mortal kombats A gente gravou primeiro aí Todas as caixas aqui Só que deu muito ruim A gente ripou Não acredito A gente ripou Aí teve uma falha na gravação Quando a gente deu tipo rollback Recuperou tudo A gravação toda falhou Foi isso, Tirobinho? Exatamente Mas aí galera Entregas do código 6 clientes sendo entregues Estamos aqui com o 7 clientes ativo Como lá na descrição Estamos com 900 dólares Para a gente obter 900 dólares A gente precisa depositar 650 dólares A gente vai ganhar 250 200 260 de brinde 260 dólares de brinde Tem base? Olha só Galera, deposita aí Faça sua fézinha aí no site E bora que bora Chirapinho Vamos começar no qual? Rain? Não, não, não Primeiro Vamos abrir os bondo point? Vai Qual que vai ser? Zoou Bora não zoou Zayu? Zayu isso aí Você tem certeza? Absoluta Rapaz Rapaz, é muita coragem Tome Receba, Tadão Ai, ai, ai Nossa Zayu é muito Ah, Kai salvou, acho É, Kai Rapaz Vão trocar, né? Fuja, Tadão Fuja 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 imediatamente Vai na... Chilo Chilo Chilo? É Uma na Chilo E o restante no... No simple Vambora Vem a faquinha Vem a faquinha Ah, pelo menos a gente chamou e não veio 11 dólar É Vamos ver 3 simple Vai 4 simple Vambora Tá difícil Hum Pagando nunca Então a gente fez aqui Quanto? 139 A gente vai deixar isso aqui de reservinha pra gente Reserva Que a gente não pode contar com bônus point Fechou? E aí vai ser nossa reserva caso a gente ripar Vambora Mas acredito que a gente não vai ripar não Ó Uma Toma Tome, tome, tome Receba, receba, receba Com bônus, pagou Não, pagou nunca 2, Serapim 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1 Uma rápida Toma Tá, tá Tá, tá É É É 3 de magado Tá, vai doido agora Nossa, achei que ia vir Rapaz, uma letra Mas vale bem Não É É É É É Uma rápida Chantico, paga Paga nunca Paga não 3 entra 4 3 2 2 3 2 4 3 3 5 4 5 5 6 6 7 7 8 8 8 Pô! Deu com um bonde, pagou. Vamos ver, Shopping. Vem aí, aca. Vem essa aca ali. Nossa, tava muito good. 4. Rapaz, vem um profit pra gente. Impossível. Ai, Alpi passou. Sim. Uma lenta, uma lenta. Uma lenta, uma lenta. Vambora. Nossa, mano. 2 letras. Vai. 1. 8. 3. 6. 8. 12. 13. Olha isso 7, 6, 2 4 Ai vamo 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 Tá ali triste demais Rapaz Nossa mano Vou usar o fake 55 99 Rápida Nossa Vamos usar Vamos usar Não De novo rapaz Pena urgência da peste Não Uma última xeropim Essa caixa aqui é fuja 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 muito Amigo 900 dolar Virou quanto xeropim Ave Maria 400 dolar Fuja dessa caixa Fuja Seropim Onde que a gente vai recuperar Seropim Pra recuperar Tem que ser Cadê a covete Tem a covete aí? Tem Aí ó Duas dessas aí Duas covete em lente Isso Vamos ver Tem que recuperar Imagina uma dragon lord Totão Imagina Code Red Code F Code F 30 paga uma caixa só Seropim Nossa chance de recuperar É lá na caixa Vai Vai Ai Deus 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 Ai meu Deus Não Puta merda Oh meu Deus Não 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 Eu Não 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 É Muja Vai! Onde que tá? Simpios! Tá louco, por que conseguiu tanto? É o preço do bicho ganho, salve e desce. Não, aqui é arriscado. Analisando as possibilidades. Easy que nice. Easy, hein? Deve ser bem easy. Vamos ver. Qual a porcentagem? Aham, easy. Ah, que nice. Duas. Eita, deixa daí, fuja. Isso aqui é arriscando, hein, galera. Ah, duas. Fuja! Fuja, fuja sim. Não? Tá doido? A gente tem que recuperar, xerofim. Isso aqui nasce, fuja, isso aqui nasce. A gente tem que recuperar, cara. Vai, cadê a da roupa? Aquela da roupa lá, Tadão. Certeza? Absoluta. Você tem certeza que nós vamos naquela? Aham. Aquela lá que é boa. Essa daí mesmo, dez tiro, lenta. Será que vem... Tadão, tá de boa, Tadão, tá de boa. Ai, xerofim. Humilde. Vai, Tadão, vai, Tadão. Não, não. Meu Deus, passa, não. Meu Deus. Ai, Tadão. Ah. Quase recuperamos, Tadão. Só faltou 40, Tadão. Vamos ver. Uma lenta, uma rápida agora, Tadão. Uma rápida que vem. Certeza? Eita, um pouquinho que faltou. Uma rápida. Uma rápida e fuja. Ai, fuja. Ai, não. Tô fora. Fugir, fugir. Bora, vai, vai. Vai agora. Não vem. Não, quem explica a cara de nós. Tá louco. Quase, Tadão. Quer dar um tiro na faquinha ali, Tadão? Aquela faquinha sem dovo? Ou essa faquinha ali, ó. Cadê? Rhyper Knife. Não achou ela aqui. Aí, ó. Rhyper Knife. Não dá. Não, a gente vai recuperar sem dovo. Sem dovo. Vai, não vai dar a virita ali, ó. Vai dar a virita ali, ó. Vai dar a virita ali. Vai, não vai dar a virita ali. Nossa, aqui é muito F. Foi mais F que o outro lá. Vai dar a virita ali. Vai dar a virita ali. Vai dar a virita ali, ó. Vai dar a virita ali, ó. Vai dar a virita ali. Vai dar a virita ali. Vai sair bem. Ponte. Aqui da banca. Deu. Deu. Dez dólares. Pagou. Dez besoin. Paga Богão. Mas essa daqui. Vai! Hum, e para! Merda! Não deu. Deu. Abri. Deu. No fe house. Isso daí. É galera, hoje não foi bom essa caixa da semana aqui, eu não recomendo essa RAM, como vocês viram, de 900 dólares a gente foi para 322 dólares, essa caixa a gente não recomenda. Galera, vou ficando por aqui, essa foi a nossa recomendação de não ligar nessa caixa da semana aqui, que ela não está muito boa, código 7% ativo, 40% de bônus, formular aí na descrição, brindos os 6% sendo entregues, fechou? Valeu, falou, tchau, tchau.